Música Fala galera do Youtube Hugo na área Trazer mais um vídeo para vocês E hoje é uma explicação Bem rapidinha mesmo antes Desse vídeo que é Pouco dinheiro no Rainbow Six E por isso Não deu para eu Comprar muito alfapack nessa nova Atualização mas Da próxima vez quando tiver 50 Alfapacks ali para vocês Eu trarei no canal Mas por enquanto eu estou sem dinheiro Então é isso aí galera Espero que vocês gostem E Essa é a minha explicação rápida Espero que vocês gostem Deixe o like aí Falou, valeu, tchau Fala galera do Youtube Hugo na área Trazendo mais um vídeo para vocês E hoje A nova atualização do Raybon Alfapack Olha aí os pacotinhos Eu só tenho 9 Para enquanto Vamos lá galera Até eu arrumar Uma graninha aqui Bora lá Vamos ver o que que sai No primeiro alfapack aqui Começou com bosta É Para o Blackbird Está bonito Eu uso o Blackbird Essa pintura é bonita É É Vamos continuar aqui É mais um Red Crow da caveira Red Crow da caveira É Bora lá Opa Azuzinho Ah não Cara Pô Logo para essa Pistolinha De revolver Vamos lá Vamos ver Carrega Carrega Tem Em comum Ah não Ah não Pofoquei Cara Eu já tenho Tá bom Vai É Mais um item Um Comum Comum Esse Nossa Que bosta Vem Vamos lá Alphapack Vamos lá Pacotinhos Wow Uma roxinha E vamos Saber o que que veio É Olha Bonita Bonita Muito Bonita É Mas Para Doze Deles Eu não Uso Muito Mas Se bem Que eu acho Que eu vou Começar A usar Né Vamos ver Vou Para Mais um Aí Opa Mais um Azul É É Bonito 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 Gostei Red Gear Do Bandit Ok Vamos lá Abri Mais um Ah Olha A soma É Para Doze Para Doze Do post Zap Tá bom Vamos ver Aqui Opa Mais uma Roxinha Vamos ver Vamos ver O que Que vai Vim É Gema Bonito Da Valkyrie Bonito Bonito Gostei Também Gostei Bonito E Enfim Acabamos Todos os Alpha Packs Mas Ganhamos Bastante Coisa Vamos Ganhamos Pintura Pintura Doze Do Do Pulse Termite Castor Que foi Esta daqui Né Esta daqui Bem Bem legal Sim Gostei Muito Né Mas Tá bom Pra Doze Pra Doze Do Bandit E Jagger Veio Esta Né Extremamente Linda 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 Mas É uma pena Que veio Pra Doze Porque Se fosse Pra Metralhadora Seria Mais Legal Mas Tá bom Vai E Vamos Ver Aqui Ah O Capacete Dele Né Capacete Red Gear Se Falam Olha Ó É BM Dance Bem Bonito Já Vou Equipar Nele Aqui Ó Top Deixa Eu Ver Aqui Mais Pra Quem Kavira É Também Que A caveira Eu Já Tinha Um Red Gear Dela Né Que Ó Essa Daqui É Ceifador É Mais Bonito Que A Da Red Crow Mas Aí Ó Aí Eu Vou Colocar Do Ceifador Vou Deixar Deixar Ceifador É A Valkyrie Valkyria Minha Querida Valkyria A Pintura Da Valkyria Da Arma Da Valkyria Bonita Bonita Gostei Também Sabe Combinando Com a Arma Mesmo Aqui Ó Ó Bonita E Mas O que Que A gente Ganhou Aqui Gente Tá O Red Gear Dela Né Mas Infelizmente Bem Ruim Tal Uma Que Eu Abri Num Pacote Foi É Foi Do Fuse Que Vocês Podem Ver Aí Ó K12 Né Aqui Ó Essa Daí Essa Pintura Bem Bonita Também Gostei Eu Gostei Só Que Por Eu Não Uso Muito Essa Arma Né É Deixa Eu Ver Mais Que Que Eu Ganhei Ah E Do Black Beauty Black Beauty A Arma Dele É Essa Arma Realmente Eu Uso Bastante Eu Achei Bonita Também Assim Mas Ela é Florida Né Meio Colorida Assim Tal Eu Vou Deixar Ela Por Enquanto E É Saíram Acho Foram Só Isso Mesmo Que Saiu Pra Min Por Enquanto Mas Quando Eu Juntar Mais Seu Grana Aí Galera Eu Travo Mais Vídeo Para Vocês Esse Daqui Foi Mais Um Mais Uma Atualização Do Alpha Pack Para Vocês E É Isso Aí Eu Espero Que Vocês Tenham Gostado Quero Que Vocês Deixem Like Comentem Embaixo E O Mais Importante Se Inscreva Aí E Compartilhem Com Todos Os Seus Amigos Valeu Galera É Isso Falou Valeu Tchau Ó Ó Vou Arrasar Bem Devagar Aí Ó Lendário Ah Que Bosta Hey Lend É Mas Uma Pintura Pra Pistolinha Do Jagger Bendit E E Que É Lendário Depois Vou Te Mostra Aí Mano Bom Maneiro Vé E Vamos Ver Aí Eu Vou Acabar De Acabei De Comprar Mais Um Alpha Pack Vamos Ver O Que Que Vai Vim O Pai É Roxinho É Pico É Pico Olha Aí Red Gear Pra E Que Maneiro Maneiro Castei Isso Aí Olha Aí Vamos Ver O Que Que Vai Ser Vamos Lá Ah De No Tá Mó Fala Galera De Youtube Hugo Na Área Trazendo Mais Um Vídeo Pra Vocês E Hoje Tô Aqui Novamente No Final Desse Vídeo Só Mandando Um Salve Pra Galera Do Meu Canal Beleza Que É O Flote 406 Gabriel Araújo O Vídeo Dele Na PSNS Flote 406 É Samuel Gregório O Cara Porra Parceirão Do Canal E Cara Me Ajuda Bastante De Edição E Tal As Coisas É Leandro O Game X 126 Cara Ó Gente Boa Demais Ele É Parceria Do Meu Canal Se Inscreve Lá Vou Deixar O Link Na Descrição Do Canal Dele E Milena Minha Amigona Do Coração Eu Falei Que Eu Mandar Um Salve Pra Você Falou Beijo Galera E Falou Valeu Tchau Tchau